Na aventura de hoje, o Homem-Aranha junto com seu amigo Sonic vão acabar investigando o bunker secreto do Homem-Aranha das Trevas. Exatamente, o Homem-Aranha Super do Mal. Então fica no vídeo até o final pra você conferir essa batalha épica e essa história incrível. Sonic, você não tem ideia do que está acontecendo nessa cidade. Eu sei o que está acontecendo, meu caro amigo. Eu só sei que eu vou o quê? Anotar todas as coisas erradas e multas de trânsito que as pessoas estão metendo. Ai, meu Deus. Você não pode fazer isso, meu amigo Sonic. A cidade já está em colapso. Ah, você está andando na calçada, meu amigo. Você tem que andar lá na escada. Multa de 10 reais pra você. Ai, que droga. Tá, olha só, Sonic. Volte aqui, Sonic. Volte aqui. Ah, essa multa é inconstitucional. Ah, inconstitucional por quê? Por um acaso, você... Nem quero falar nada. Ai, tá, Sonic. Já sei a bomba que viria. Vamos fazer o seguinte. Hoje nós devemos investigar um bunker secreto. Multa, multa pro Scorpion Gamer. Hã? Por quê? O que o Scorpion fez? Ele passou em alta velocidade. Claro, ele tem uma BMW, é. Ah, BMW. Você sabia que tinha um amigo meu me metendo um racha com uma menina que tinha um Jeep? Caramba. E quem venceu? Uma BMW, né? Ah, mas ele estava com um Jeep e ela também com um Jeep mais potente. O Jeep dela venceu. Ah, devia ser um Compass e o outro um Renegade. Isso mesmo. Aí o Compass deve ter vencido. É, porque o Renegade é um pouco mais fraco. Sim. Tá, tudo bem. Olha só, Sonic. Vamos então na direção das alturas, porque nós devemos agora invadir o bunker secreto do Homem-Aranha das Trevas. Ele é muito perigoso e ele está assombrando a cidade inteira por aí. Aham, agora você coloque as mãos na cabeça e que eu vou dirigir para nós. Ihá! Oh, você dirige muito bem, Sonic. Ah, eu sou o Homem-Aranha das Trevas. E hoje, de uma vez por todas, eu vou invadir o meu bunker secreto. E ninguém vai saber aonde eu estou. Ah, eu vou comer seu bolo. E eu vou para o meu bunker, porque lá ninguém vai conseguir ir. Porque eu sou incrível. Eu sou demais. Eu sou... Ai, espetacular. Vamos para o bunker. Partiu. Legal, vamos indo. Tá, Sonic, você sabe mais ou menos para onde o Homem-Aranha das Trevas deve estar indo? Cara, pega o meu Digi-Scanner. Deixa eu tirar ele de dentro da minha roupa. Ah. Não sei se é uma coisa. Ele está... Deixa eu ver. Pipi, João. Pipi, pipi. Não. Ele está lá para aquele lado, perto daquela loja. Ah, perto daquela loja. Legal, vamos caminhando, porque assim a gente pode conversar e fazer uma... Ah! Ah! Aí eu masquei minha perna. Ah, vamos indo então, bebê. Ô, Sonic, eu só espero que o Dr. Octopus não apareça no meio do caminho para impedir a gente de entrar no bunker do Homem-Aranha das Trevas. Olha. Mary Jane, você está fumando. Mary Jane, para com isso. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Acelera, acelera. O cara estava me fumando. Toma. O Dr. Octopus. Toma. Ai, meu Deus. Estou matando muito rápido. Toma. Yes. Derrotei o vilão, Sonic. Quer dizer que o bunker está por aqui. Aquele cara está andando meio rápido. Olha ali. Ele está andando disfarçando. Peguei ele, peguei ele, peguei ele. Vamos pegar, vamos pegar. Ele com certeza sabe onde está o bunker. Calma, calma aí, calma aí. Aí, cara, volta aqui, cara. Cadê o bunker? Cadê o bunker? Toma. Cadê o bunker? Eu não sei de bunker nenhum. Ele desmaiou, Sonic, mas eu acho que o bunker deve estar por aqui, ó. Atrás dessa lata de lixo, olha. Uso o Digi Scanner para você ver. Deixa eu ver. Pera aí, deixa eu pegar o Digi Scanner. Aqui, ó. Pera aí, está apontando para esse lado aqui, ó. Vê, vê por aí. Vamos ver mais um pouco, procurar mais um pouco. Aqui. Aqui não, está bem livre. Vamos dar uma olhada. 4, 17, 18, aqui. Aqui. Não, olha aqui. Mano. Olha aqui. Ah. Olha aqui, Sonic. Tem um leitor de digitais aqui, Sonic. Bota seu leitinho aí. Porque você é o Homem-Aranha e tem o Homem-Aranha do Mal. Vocês são meio que irmãos. Ah. Está fazendo um barulhinho de pipipi. Está ouvindo? Ah. Não. O que você está fazendo? Sonic, está fazendo um pipipi pipi. Barulho de hack. Hacker sound. Aqui. Pera aí. Deixa eu ver se a porta abriu enquanto você é guardado. Ah. A porta abriu. Ah. Ah. Beleza, Sonic. Estamos chegando aqui. Oh, vai devagar. Ah. Meu Deus. Parece que nós estamos na casa dos vilões. Olha lá. Pera aí. Vilões ou Homem-Aranha? Quem está lá não é uma vilã, não. É a Gwen e o Dr. Octopus. Ué, mas e o Homem-Aranha das Trevas? Onde ele está? Cara, ele tem muitos carros aqui. Será que ele está dentro de algum deles? Ele deve estar dentro de algum carro. Calma. Vamos investigar um por um. Aham. Aqui. Deixa eu ver dentro dessa... Olha, esse carro é muito maneiro. Deixa eu entrar aqui rapidão, só para dar uma olhada. Aqui. Nossa. Olha, dentro dessa Bugatti. É muito rara. Legal. Parece o carro do John Vlogs. Beleza. Vamos embora. Vamos olhar o próximo. Sonic. Toma cuidado, Sonic. Toma cuidado. O que, meu amiguinho? O que? Aqui. Vamos ver se aqui. Caramba. Uou. Os carros são muito potentes. Mas da onde ele conseguiu esses carros? Esses carros não são raros? Eu acho que são. Eles devem ter roubado esses carros. Olha o Dr. Octopus. Ele está aqui mesmo, mas eu tinha acabado de matá-lo. Ai, tá. Vamos lá. Vamos investigar isso aqui. Aqui. Deixa eu ver esse carro laranja. Deixa eu ver esse carro laranja. Calma aí. Ninguém pode me ver. Calma. Cuidado, 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 cuidado. Meu Deus. Você atropelou o Homem-Aranha não? Atropelei eles. Eu estou escutando um barulho. Oxi. Calma. Meu Deus. É o Homem-Aranha das Trevas. Homem-Aranha das Trevas. Eu vou ter que te pegar na mão. Toma. Meu Deus. Vai. Eu estou comendo ele na porrada, Sonic. Toma aqui, seu otário. Está parecendo o vídeo do Michael Kod, Sonic. Porque está aí lá fortinho, meu Deus do céu, cara. Espera aí. Eu já sei o que eu vou fazer. Vou acabar com vocês de uma vez por todas. Deixa eu ver. Ele ainda está em pé. Está vivo. Não. Não. Não pode ser. Toma. Batalha épica. Vai. Vai em cima dele. Vai. 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 Nossa, ele ainda está vivo ainda. Vai. Pega ele. Não. Usa. Usa a minigun. Usa a minigun. Nada que é minha AK-47 não é zoa. Me engano. Essa daqui. Essa daí. Vai. Agora, 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 agora. Aguando as trevas. Pronto. Tem um jeito que me desfile da lá. Aguando as trevas e o Doutor Octopus das trevas. Sonic, nós conseguimos finalmente derrotar todos os inimigos. E nós salvamos o dia mais uma vez. Yes. E é isso aí, galera. Muito obrigado, viu? Yes. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau. Tchau.